Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica quântica. Muito bem, dando o procedimento, durante a última aula, a aula imediatamente anterior a essa, nós mostramos que para a situação de máxima amplitude, para a situação de máxima amplitude, uma onda plana, uma onda quântica de matéria do tipo plana, propaga-se com velocidade de grupo igual a dx dt. Nós mostramos isso durante a aula imediatamente anterior, detalhadamente obtivemos esse resultado. Agora, dando o procedimento, fazendo algumas observações, a velocidade de propagação da onda plana, da onda plana de máxima amplitude, deve ser identificada com a velocidade de grupo v subindo desse g. a qual está relacionada a velocidade do transporte de energia. muito bem, outra observação importante é de que a velocidade de grupo é a velocidade do pacote de onda completo, tal como nós discutimos em aulas anteriores. ou, em outras palavras, o grupo de onda de matéria. Ou seja, esse pacote de onda completo é exatamente o grupo de onda de matéria. então, essas duas observações completam, por assim dizer, essa observação e essa observação, concluem o que nós estávamos discutindo durante a última aula, a aula imediatamente anterior a essa, sobre velocidade de grupo de onda de matéria associada ao pacote de onda de matéria completo. muito bem, agradecemos a atenção de todos nós, em breve estaremos dando prosseguimento ao nosso modesto básico e introdutório por sobre mecânico pântico. muito obrigado, muito obrigado. muito obrigado.